fala galera do youtube de volta com mais um vídeo da batata frita ondulada sabor cebola né embaixo aqui ó na marca fritas ela tem 140 calorias por 25 gramas consumidos produzido por indústria de comércio de alimentos limitada avenida guaicuros 2348 tal 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 itamaracá campo grande ali embaixo ó essa aqui veio de longe em campo grande ms né ou mato grosso do sul então eu vou abrir a batata aqui a ondulada né fritas o nome dela aí ó fritas tá aqui o produto e até cheirosa já tá vindo aqui o o aroma né e aí eu vou provar muito crocante ó muito boa muito boa mesmo batata fritas obrigado aí pra você que tá assistindo o vídeo galera e eu vou ficando por aí por aqui né e até o próximo vídeo aí e até lá e valeu